oi galerinha nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como está ativando e desativando dados móveis no galaxy a 21s vocês vão estar puxando a barra de notificação aqui ó deslizando o dedo de baixo pra cima vão estar puxando de novo e vão vir nessa opção aqui ó dados móveis tá vendo que quando eu clico nela fica azul peraí que não foi agora foi é porque conta azul é porque está ativado aí se eu desligar o wi-fi aqui agora ó apareceu até o ícone aqui no 4g viu ó dizendo que eu tô conectado na rede 4g mas se eu desligar sumiu desliguei ligar de volta ligou e aqui liga que desliga galerinha é muito simples muito fácil como vocês podem ver a vocês que têm dúvida espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tem ajudado vocês e é isso muito obrigado a todos valeu tchau